As notas do Exame Nacional do Ensino Médio já estão na internet. O endereço eletrônico para consulta é este que aparece na tela. Na edição deste ano, mais de 4 milhões de estudantes fizeram as provas em todo o país. O repórter Paulo La Sálvia está com o presidente do Inep e traz pra gente ao vivo os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Agora que os estudantes têm os resultados do Enem 2012 em mãos, eles poderão concorrer aos processos de seleção para entrar nas universidades. Quem vai dar mais detalhes sobre esse processo é o presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa. Presidente, então agora os alunos que estão com os resultados do Enem em mãos, eles poderão concorrer a basicamente três processos, é isso? É verdade. Eles podem concorrer ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, que oferta em torno de 129 mil vagas, as inscrições de 7 de janeiro. Então, com essas notas, eles podem se programar, verificar as instituições, os cursos que desejam. E aqueles que quiserem optar pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, e também o FIES, Financiamento Estudantil. O ano passado, o conjunto desses três programas ofertou mais de 700 mil vagas. Esse ano deve chegar em torno de um milhão. Então, é oportunidade de cursos, oportunidade de instituições, oportunidade, enfim, de planejar o seu futuro. Com as notas nas mãos, eles podem, inclusive, verificar o ano passado, o que aconteceu no ponto de corte, no SISU, para escolher bem, com antecedência, o seu curso e a sua instituição. Agora, por exemplo, um estudante que quer participar do SISU, Sistema de Unificação, a seleção do Sistema Unificado, ele pode concorrer a mais de uma vaga? Ou melhor, ele pode concorrer a cursos diferentes, a mais de uma vaga? Como é que é? Ele quer fazer matemática, mas não tem vaga? Ele pode optar por física, por exemplo? Pode. No primeiro dia ele vai chegar, ele pode ter até duas opções, de instituições diferentes, cursos diferentes, ele faz essa opção e aguarda o ponto de corte que é gerado naquele dia, ele vai saber se ele está classificado naqueles cursos ou não. E até o final ele pode fazer essas opções, porque muitas vezes você tem um curso semelhante e outra instituição, e ele pode ir fazendo isso. Até no final, onde ele faz a sua escolha final, observando o que está se passando, e a partir daí ele vai dizer se foi selecionado ou não. Mesmo aquele que não for selecionado, ele terá outra opção na segunda chamada, após a efetivação das matrículas de primeira chamada, que fica então disponibilizada as vagas remanescentes. Então o estudante vai ter essa opção de fazer duas opções, mas ainda terá uma segunda chamada em caso de não ser classificado na primeira. Nos três sistemas, quantas mil vagas vão estar disponibilizadas para os estudantes em 2013? Olha, a expectativa é que nós tenhamos disponibilizado mais de um milhão de vagas nesses três sistemas. Em 2012, no exame de 2011 e para a efetivação de 2012, foram mais de 700 mil. Então devemos ter em torno de um milhão de vagas disponibilizadas para os estudantes. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigada.